Esse é o Halder Gomes, rindo com o sucesso de Os Passos, não é o Halder? É isso mesmo? É isso mesmo! Felicidade me adora! Já passamos de 1.200.000 ingressos, já somos a segunda bilheteria do ano dos filmes nacionais lançado em 2017, perseguindo o primeiro lugar, já já a gente cola nele aí e passa. Halder, como foi a experiência de trabalhar com essa trupa aí do Whindsson, do Tom Cavalcante, do Tiro Limpa? Rapaz, foi bom demais, porque é uma oportunidade de você juntar o que tem de muito fino na nossa comédia, né? A gente poder juntar uma enciclopédia de fuleirares, de marmota e a gente conseguir trazer isso pras telas e conseguir divertir o público, foi um processo muito gostoso, que foi um filme que eu me diverti bastante e que o resultado, acho que essa diversão toda imprimiu no que o público tá vendo nas telas. Parece que esse foi o espírito da própria crítica, não daquela crítica pesada, mas sim de que era um filme pra você se divertir mesmo. É, a proposta é essa, é um filme pra se divertir, mas ao mesmo tempo também ele traz camadas, que estão ali, além da comédia, que acima de tudo é representar, exibir, mostrar a nordestinidade presente nas grandes metrópoles, que muitas vezes são personagens invisíveis, não só dos filmes que normalmente não trazem protagonistas nordestinos, mas também no dia a dia, no cotidiano nas grandes cidades como Rio e São Paulo, onde a mola propulsora da economia são os nordestinos, mas muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Então o filme coloca esses personagens como protagonistas, pessoas que estão ali como sobreviventes, não são meliantes por opção, mas por sobrevivência e que se mostram empreendedores no momento que tem uma oportunidade. Com relação a Cine Rolling 2, tudo pronto? Vem aí? Vem aí, 10 de maio, Cine Rolling 2, a Chibata Sideral, muita fuleais sci-fi, é um filme divertidíssimo, lindo, que você vai se apaixonar aí já já nesse cinema. Um elenco, um elenco. Edmilson Filho, Haroldo Guimarães, Miriam Cortais, Miriam Freeland, Chico Dias, Roberto Bontempo, Roberto Vermon, Bolachinha, Falcão, é um elenco de peso altamente fuleirístico que tem aí para arrebentar, se Deus quiser.